Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês quanto ganha Família Pauinho e Toquinho, certo? Se você tem curiosidade pra saber quanto ganha Família Pauinho e Toquinho, assiste esse vídeo até o final, pessoal. Porque no final do vídeo eu vou deixar essa informação aqui pra vocês. Se você tem curiosidade pra saber disso, então assiste esse vídeo. Estou aqui no canal Família Pauinho e Toquinho, vou vir aqui na aba sobre, porque tem uma informação bem legal. Aqui diz que o canal foi criado dia 11 de março de 2015, certo? Foi onde tudo começou aqui pro canal. Vou vir aqui na aba vídeos, vou ordenar os vídeos aqui por mais antigos, pra saber quais os vídeos mais antigos do canal. E um dos vídeos mais antigos do canal se chama Galinha Pintadinha, Parquinho de Baratinha. Esse vídeo tem mais de 2 milhões de visualizações, foi postada 5 anos atrás, certo pessoal? Vou ordenar aqui novamente por mais populares, pra saber quais os vídeos de maior visualização do canal. E o vídeo com maior visualização do canal se chama Lava Mão, Vídeo Educativo Infantil. Esse vídeo tem mais de 55 milhões de visualizações, foi postada há um ano atrás. O segundo vídeo com maior visualização do canal se chama Pauinho Brincando de Brinquedo de Peppa Pig. Esse vídeo, pessoal, tem mais de 47 milhões de visualizações, foi postado há 5 anos atrás. O terceiro vídeo com maior visualização do canal se chama Pauinho Cientista. Esse vídeo tem mais de 47 milhões de visualizações, foi postado há 3 anos atrás. Ok, pessoal, agora eu vou vir aqui no site que analisa os canais do YouTube, e aqui fala que o canal deles tem 989 vídeos, tem mais de 6 milhões de inscritos. É um canal aí na categoria filmes, né? É um canal brasileiro. E nos últimos 30 dias, pessoal, o canal teve mais de 42 milhões de visualizações. É muitas visualizações, muita mesmo. Nos últimos 30 dias o canal teve mais de 50 mil inscritos no canal. E agora eu quero mostrar pra vocês quanto o canal ganha por mês e quanto ele ganha por ano. Por mês o canal ganha aí o equivalente a mais de 10 mil dólares, podendo chegar a mais de 169 mil dólares por mês. Por ano o canal ganha mais de 127 mil dólares, podendo chegar a 2 milhões de dólares. Ok, pessoal, esses são os valores que o canal ganha. Eu vou pegar esse valor maior aqui, vou arredondar, vou pegar 169 mil dólares, vou vir aqui no site da aula hoje. Na data de hoje, um dólar é o mesmo que 5 reais e 22 centavos. Vou colocar aqui 169 mil dólares pra mostrar pra vocês quanto que isso dá em real. 169 mil dólares, pessoal, é o mesmo que 882.180 reais. Certo? Então, esse é o valor que o canal ganha por mês. Por mês, pessoal. Ok? E então aí pra vocês, esse é um bom valor ou não é? Você acompanha o trabalho aqui do pessoal, da família Paulinho, Toquinho? Deixa aí nos comentários, certo? Se você gosta do trabalho deles. E você acredita ou não nesses valores? Então deixa aí nos comentários, deixa a sua opinião. É sempre bem-vindo a sua opinião aí, certo? Nos comentários desse vídeo. Ok, pessoal? Já quero agradecer a vocês por assistir esse vídeo. Muito obrigado. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e ative o sininho. Que logo, logo estarei trazendo outros vídeos pra vocês. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau.